Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. O nosso vídeo de hoje é essa produção bem linda desse jogo de banheiro maravilhoso. Eu vim mostrar pra vocês, já tem aqui no meu caderninho, anotadinho quantas gramas pesou, certinho pra vocês. Vou pedir logo no começo aqui pra vocês, pra você que já é inscrito aqui no canal, pra você dar um like, pra você comentar e ver o que vocês estão achando do nosso vídeo. Pra vocês não esquecer de compartilhar com os amigos também, é isso aí. Vamos agora pra todos os detalhes do jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro ele tem quatro peças, ó. Vou mostrar primeiro esse porta-papel higiênico, gente do céu. Eu venho trazer vídeo aula pra vocês de porta-papel higiênico. Se eu não comecei a gravar vídeo aula pra vocês, porque meu bendito celular, que eu vou mostrar aqui pra vocês ele, esse aqui é o meu celularzinho. Ele resolveu não gravar mais. Ele não grava mais, a imagem não sai mais pra gravar vídeo, não tá mais gravando. Aí eu uso o celular da minha irmã, ou então o celular do meu marido pra eu conseguir gravar esses pequenos vídeos pra vocês. Aí as vídeo aula, quando eu comprar um celular novo, eu vou gravar vídeo aula pra vocês, tá bom? Esse porta-papel higiênico aqui é o primeiro da minha lista pra vocês. Tem esse e tem mais uns outros aí que vão mudar alguns detalhes, tá bom? Ele é aquele porta-papel higiênico de bancada. Eu usei essa mesma flor que eu apliquei aqui, só que essa flor que eu apliquei aqui, eu coloquei seis pétalas. E no porta-papel higiênico eu coloco oito, tá bom? Eu venho trazer certinho o vídeo aula pra vocês, ele é muito bonito, fica um charme. Essa minha cliente, ela me pediu o jogo de banheiro, esse jogo de banheiro aqui quadradinho, com o porta-papel higiênico. Aí eu fiz ele, tá bom? Aí eu vou mostrar agora as outras peças pra vocês. Ah, lembrando que o jogo de banheiro eu vou deixar a videoaula aqui pra vocês. Ele é do canal da Luisa Delu, eu acho que é assim o nome. Ele é muito bonito. Gente, a única diferença que eu faço no jogo de banheiro é a tampa do vaso. Eu coloco um bloquinho a mais, aqui no começo, ó, vocês podem ver, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. No vídeo ela ensina a colocar cinco bloquinhos, mas no meu caso eu coloco seis. Por causa que aí dá certinho o tamanho que eu... Eu fiz esse jogo de banheiro umas duas ou três vezes, eu acho, ou até mais. A primeira vez que eu fiz, não deu certo na tampa do vaso. Então, eu peguei e fui e fiz essa adaptação. Essa daí é a única diferença. Do resto, eu faço tudo igual. A diminuição também, é tudo igual. Até... Ah, tá. Eu mudo também a redinha. No vídeo da redinha, ela ensina essa parte aqui todinha. É tudo igual do dela. Chega nessa parte aqui, ela faz, parece que é seis correntinhas e só faz emendar aqui. Eu gosto de fazer a minha redinha com essa... Com esse fiozinho aqui. É... Com esse fiozinho aqui que eu gosto de fazer a minha redinha. Eu coloco a pérola aqui, ó. Aí, assim, ó. Foi a única diferença, ó. O resto é tudo igual no vídeo que ela ensina. A tampa do vaso, tá bom? Aí, essa flor aqui também não tem no... No vídeo aula não tem, só tem a vídeo aula do jogo de banheiro sem flores. Se vocês quiserem a vídeo aula dessas flores e dessa folha aqui, você deixa aqui nos comentários, viu? Que eu posso gravar pra vocês quando meu celular estiver me ajudando, tá bom? Não esquece de comentar aqui se vocês querem ver o vídeo aula dessa flor. É uma flor bem simples, ela tem vários vídeos aqui no YouTube. É... Eu colei. Essa aqui tá colada. Tá colada com aquela cola jeans que... Eu vou deixar o vídeo da Fabiola Cristina aqui, que ela gravou esses dias agora. Ensinando como colar com essa cola. Eu colei ela ontem. Aí, coloca um peso em cima, pelo que eu vi no vídeo. Aí, eu coloquei embaixo do colchão e vou colocar de novo, por causa que amanhã eu vou colocar essa peça já no correio, tá bom? Mas, é isso. Aí, aqui agora estão os tapetes, ó. Eu faço dois tapetes. São dois tapetes que eu faço. Eu esqueci de falar, gente, aqui da tampa do vaso. Eu vou voltar com ela aqui, que eu tenho anotado aqui no meu papel. Ah, tá. O porta-papel higiênico, eu sempre anoto tudo agora, gente, pra vocês. O porta-papel higiênico, ele pesa 100 gramas. E a tampa do vaso pesa 291 gramas, tá bom? Agora, vamos falar um pouco do tapete. O tapete, eu faço igual o do vídeo. A única diferença é que eu coloco a flor. Do resto, é tudo igual. O tamanho, o número de carreiras começado. Aí, eu faço dois tapetes, por causa que foi isso que a minha cliente me pediu. Essa cliente aqui, ela veio lá do Helocet, que ela tem essa peça aqui cadrastada lá. O tapete tem 72 centímetros por 47. Coloquei as mesmas flores que eu coloquei na tampa do vaso, eu coloquei nos tapetes também. Cada tapete, um é... Sempre dá variação, né? Eu pesei os dois. Um pesou 403 gramas e o outro 404. O total do jogo completo, deu 1 quilo e 200 gramas. Mas, pra vocês terem uma ideia, eu gastei desse verde, um cone de 700 gramas da... Da Supreme, foi. Sobrou muito pouquinho mesmo, só uma bolinha bem pequenininha. Deu pra me fazer os três tapetes, as três peças, né? A tampa do vaso, os dois tapetes e o porta-papel gínico. O branco, eu fiz também da mesma marca, só que o branco já tava aberto, mas já sobrou bem. Da linha branca. É... É isso que eu queria pra falar pra vocês. Esse jogo aqui, eu vendi por 200 reais. Calma aí que tá passando um carro barulhento aqui. Tá, o jogo completo, eu vendi por 200 reais. As flores, vamos falar das flores que eu esqueci de falar pra vocês. As flores, eu usei a linha Charme. Pra flor, pras flores, flores. E pra folha, eu usei também a linha Charme mesclada, tá bom? É a linha Charme branca. Pra flores, eu uso a agulha 2. E pro tapete, eu uso a agulha 3,5 barbante número 6. Eu acho que era só isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse jogo. É... Por nosso canal, se você assistiu nossos vídeos e comentar e compartilhar, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri